Música Ato consolida na falta de relação bilateral entre a Rai Rua e a equipa Rússia Nusa Tengara Timor, convida Timor-Leste a to participa festival e a Atina Noin. E a quinta semana, a equipa Rússia Nusa Tengara Timor, o ministro da administração estatal, que discutiu com a cooperação bilateral entre a Rai Rua. Durante a Timor-Leste e a Indonésia e a cooperação de Bediac e o setor de Rai Rua, o que se refere a convida Timor-Leste a participar de eventos de Sira-NB, que se realiza em NTT a esse festival cultural no festival de Sira-Celo. A gente tem o festival de Bobonaro, a fronteira de Sira, a amizade de Sira. Também a gente tem a delegação Béia, a Sira-Celo, agora a Sira-Mai Fala, a visita corteira de Sira-NB. A visita Sira-NB é uma boa, a Amitim tem a relação. E a fronteira. Isso é importante, a tradição Ranesan, lian Ranesan, kormos Ranesan. É importante a Amitim, a relação com essa turma, não é paz, estabilidade, barra e rua, é uma coisa importante. Importante é uma coisa, não é? Então, na fronteira do Sira, e lá que eu estou falando, eu sei lá sobre o mundo que é muito com o Sira, então, eu vou ter uma paz e estabilidade, mas isso é importante. Não é o Sira, não é a visita mais, respeita a minha visita lá, e o Sira, não é a fila-fale, que é uma coisa importante, barra e rua, não é a tua metina. Ou a representação do membro do governo, ou o serviço, muito com o consul, está estabelecendo a Rai Roja, e a tua alçaída. Atau representatita, para aturkiria amizade, para continuar com o bapuruan. Ini merupakan kunjungan balasan dari pemerintah kota Kupang, ketika di bulan September, dari pemerintah Timor-Leste, khususnya dari Menteri Muda, Seni Budaya, Menteri Muda Olahraga dan Budaya, waktu itu, ke pemerintah kota Kupang. Sehingga, untuk berkelanjutan, mempererat hubungan dan silaturahmi, dari negara Indonesia, khususnya pemerintah kota Kupang, kami juga datang, sekalian mengundang, untuk bisa hadir, di dalam festival budaya kami, di bulan April, dan juga bulan Agustus nanti. Seperti itu. Yang jelas bahwa, tujuan dari festival, yang pertama adalah, mempererat hubungan, dan yang kedua, festival budaya yang diadakan itu, untuk mempromosikan, mempublikasikan juga, budaya-budaya yang ada, khususnya di kota Kupang. Desde Timor-Leste, restaura na Independencia Etinan, Riu-Rua-Rua, Tohin-Loran, dan Cooperação Diaco-Indonesia, di Jusi Setor Educação, Saudi, Numos, Areas, Silasaluktan. Adérito Ximenez, Bem-vindah Ximenez, Ximen.